Foi numa noite de frio que eu te encontrei Com o coração vazio, frio, perdido e sem rumo Sem prumo e sem direção Sem o mínimo de percepção Sem saber pra quem estender a mão E uma matilha de louco na rua te cercando Pronta pro bote pra te pegar E a morte encaminhada que veio naquela calada Nascer de pronta pra matar Passou No nome que tem poder pra te livrar Passou Pelo sangue de Jesus que veio te salvar E eu sempre ouvi uns aqui e ali dizerem de que Você se perdeu, se corrompeu pro inimigo E que pra ti não existe mais solução E que sua família lavou a paz Foi numa noite de frio Senhor, nesse momento eu me coloco em sua presença Meu coração cheio de mágoa, pede clemência Já não suporto mais tanta tristeza Sentimento opaco, fraco, cheio de frieza Sem a certeza de um futuro melhor Quanto mais falo de união Mais me vejo só, bem pior É ver ao meu redor os parceiros Alimentando ódio e maldade o tempo inteiro Por dinheiro, status, ego, vaidade Eu vejo os meus se matando, semeando a rivalidade Relativa é a paz no mundo que eu vivo Um minuto vira tudo sem qualquer motivo O mal arrasta, afasta, fere, causa dor Quem ontem era amigo, hoje já não vê mais valor Em lealdade, honestidade Sinceridade, amizade de verdade Já não se sabe mais quem é quem Decepção com o ser humano é o que mais se tem Você aqui acreditando que fulano é firmeza Sangue de seu sangue, sincero, sem fraqueza Que não mede seu valor pelo que você tem É nós que tá, tamo junto Não tem pra ninguém conversar bem Mas a micha caiu Falsário, interesseiro, classifica seu perfil Osso, são várias fitas Mil caras, mil bocas Mil modos, mil jeitos Mil maneiras loucas de ser Lamento ver, amor próprio não existe Saber que o ser humano pode ser assim é triste Amargo, rencoroso, fraco Mentalmente, sem fé nem futuro Consequentemente, Senhor Por favor, ilumine minha gente E a sua mente consequentemente Uma noite de frio que eu te encontrei com o coração vazio Filho, perdido e sem rumo Sem rumo Sem rumo e sem direção Sem o mínimo de percepção Sem saber pra quem estender a mão E uma matilha de lobo na rua te cercando Branca pro bote pra te pegar E a morte encaminhada que veio naquela calada Nascer de pronta pra matar Se vai ao fim, eu tô cheio de ver Os irmãozinhos se perder Sozinho no rolê Sem freio no meio da vida Porque parece que Me querem nem saber o que eu tenho a dizer Mas a gente continua a deckster Por natureza eu sou um cara preocupado com as pessoas Pro mundo desejo paz Coisas boas Que nossa música ensine as crianças a pensarem Saberem que o caminho é estudarem Se formarem, darem Orgulho aos seus pais Serem felizes Fazer valer a pena Pesadas cicatrizes Que ao longo do tempo Se farão presente Ganhar, perder lição Que a gente aprende Descobre que o amor Pode vencer o mal E que ter humildade é fundamental Errar não é o fim Diz pra mim que não erra Jesus foi o único perfeito na terra Mas reconhecer o erro sim É sabedoria É transformar a dor em ritmo e poesia É crescer e ser Digno de conceito Merecedor de um qualificado Respeito é desse jeito Quais são os verdadeiros valores Viver em harmonia Ou num mundo de horrores Chega de flores Jogadas ao vento Por nada A fé sem obras É morta e sepultada Que Deus abençoe o melhor de vocês É o que é o namante de Deus Que eu te encontrei Com o coração vazio Que Deus abençoe o melhor de vocês Sem brilho e sem direção Fazendo um brilho de perseguição Sem saber pra quem estender a mão E uma latilha de lobo na rua Desercando o campo a teu pote Pra te pegar E a morte encaminhada Que veio naquela calada Nascer de pronta pra matar Passão Que Deus abençoe o melhor de vocês Que vocês possam Nessa noite receberá o som Do nosso Deus maravilhoso vivo Muito obrigado Senhor Por essa rica oportunidade Obrigado ao Cubo Paz! Valeu! Valeu Dexter!